Os nossos ovários são a parte do nosso corpo, do nosso sistema aqui ginecológico feminino, mais yang, mais ativa. Então, eles estão muito ligados à criatividade, às coisas que você precisa fazer, às coisas que você... aquela energia, aquele impulso de realizar coisas. E a gente sabe muito bem que existe uma ultra exigência pra que a gente esteja sempre aqui na correria. E aí, uma mulher que fica demais nessa coisa do fazer, 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 acaba tendo problemas nos ovários. Então, o nosso estilo de vida extremamente corrido, extremamente pra fora, extremamente na correria, ele vai fazer com que se adoeçam os ovários. Então, os ovários policíticos, se a gente dá um Google, só no Brasil, por ano, são descobertos dois milhões de casos de mulheres com ovários policíticos. Você tem noção da quantidade de dois milhões de mulheres ao ano e o quanto isso é um sintoma do nosso estilo de vida. E aí, mapeando, estudando, observando o que leva mulheres a adoecerem em nível emocional e sutil, porque o nosso foco aqui é essa causa mais profunda, essa visão que também vem da medicina tradicional chinesa, né? Que é a seguinte, tudo começa nos canais sutis que vão ser bloqueados por desequilíbrios. O que pode desequilibrar a nossa parte sutil? Bom, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos traumas, nossas feridas emocionais, nossos padrões repetitivos e negativos que a gente trouxe da nossa ancestralidade, observando as mulheres em nossa ancestralidade. E aí, tudo isso pode bloquear os nossos canais sutis. Quando eles estão bloqueados, a função, a funcionalidade daquilo começa a dar problema. Na questão ginecológica da mulher, o que isso quer dizer? Quer dizer que a menstruação começa a ficar escassa, quer dizer que essa mulher começa a ter, vai começar a ovular cada vez menos, quer dizer que essa mulher vai parar de menstruar em algum momento. Por quê? Existe um bloqueio nessa energia ovariana, existe uma trava, existe algo aí. Em algum momento ela vai fazer exame e vai aparecer síndrome dos ovários policísticos, que são aqueles ovários que se encapsulam, aqueles óvulos que se encapsulam e que eles não são capazes, não são liberados pelos ovários justamente porque eles estão enrijecidos. Ou seja, vamos ver os padrões por trás desse enrijecimento. O que que leva um ovário a enrijecer? Inclusive, síndrome dos ovários policísticos, pelo fato da mulher não ovular, o que que acontece? Ela tem a diminuição da libido também. Uma fadiga constante, um cansaço constante, porque ela está com os hormônios completamente desregulados. Porque o ciclo da mulher regula os hormônios dela. E aí, existem padrões que levam mulheres a adoecerem os ovários? Existem. E eu trouxe aqui quatro principais. E eu quero que vocês que têm problemas nos ovários, eu quero que vocês que estão há muito tempo, há anos, tendo esses problemas, como a Carolina tinha, antes de fazer a limpeza uterina, eu quero que vocês observem se existe esse padrão em vocês. Por quê? Porque todo sintoma é sustentado por um comportamento. Grava essa frase. Todo sintoma é sustentado por um comportamento. Isso significa que é algo que eu vou repetir, vou repetir, vou repetir. E aí, isso vai trazer consequências no meu físico, no meu corpo, na minha saúde. O primeiro padrão que adoece os nossos ovários, anotem aí, vocês que têm problemas nos ovários, pra vocês fazerem uma revisão, pra vocês fazerem um autoestudo, uma investigação, de como é que estão esses padrões. O primeiro padrão que adoece os nossos ovários, comportamental, sentimental, é a rigidez. É você ficar demais na defensiva e na perfeccionista. O que que leva uma pessoa a ficar demais na rígida e na perfeccionista? Baixo senso de valor. Ou seja, eu, na minha história, na minha vida, dentro de tudo que eu vivi, aprendi que eu não tenho valor como eu sou. Então, eu sinto que eu tenho que sempre me provar, eu sempre que tenho que ser a melhor. A melhor aluna, a melhor esposa, a melhor, sabe, a melhor no trabalho. Eu tô sempre competindo. Eu fico competindo até com a minha sombra. Isso é um padrão de rigidez, esse é um padrão de perfeccionismo que adoece os seus ovários. Esse enrijecimento de você, essa dureza de você com você mesma, vai refletir na sua capacidade de ousar e criar coisas novas. Cássia, como assim? Bom, se os ovários, se os óvulos são o potencial de criação do seu ventre, da sua energia feminina, quando você tá na rígida, na durona, na perfeccionista, toda coisa que você vai fazer um pouquinho diferente, uma coisa que você vai ser um pouquinho mais ousada, adivinha quem vem? A rígida, a dura, aquela que vai dizer pra você quem você pensa que você é pra fazer tudo isso, quem você acha que você é, tá errado, você não deveria ser assim, você deveria ser diferente, você cria um termômetro de rigidez muito alto pra você. E isso faz com que você esteja sempre numa luta, numa batalha contra todo mundo. Ao longo prazo, isso vai adoecer os seus ovários. Por quê? Porque você tá exercendo, usando a sua energia ovariana num nível que leva ela a adoecer os seus ovários. Nós, mulheres, precisamos também estar conectadas com a nossa energia feminina, que é essa energia mais tranquila, de descanso, mais suave, mais relax, entendeu? Se a gente tá na durona, na perfeccionista, naquela que tá armada pra todo mundo, a gente adoece os nossos ovários. Você conhece aí, perto de você, ou você é, tá? O que acontece também, alguém, alguma mulher que é durona, que é rígida, que é super exigente consigo mesma e que tem problemas nos ovários, comenta aqui que eu quero saber. E se faz sentido pra você esse padrão de sentimento e de comportamento que a gente tá falando aqui. Comenta aqui pra mim. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações dos conteúdos que a gente libera todos os dias.